Tocou ali pro Márcio Passos Ali o Marco Goiano tocou pro Bernardo Bernardo dominando o peito, colocou no chão Ele vai fazer o cruzamento, não Ele vai, passou ali, vai fazer o cruzamento Foi ali de fundo, fez o cruzamento pra trás Ali de cabeça, o Jornando GOOOOOOOL Lá vai a bola ali com o Motoclube O lançamento, ele tá sozinho, pode fazer o gol no empate Ele bateu e fez o gol GOOOOOOOL Bernardo cobra o primeiro pênalti Lá vai o Bernardo Autorizada a cobrança Bernardo Foi pra bola Bateu a bola, foi longe do gol Lembrando que essa é a segunda cobrança do Motoclube Lá vai o Motoclube Vitor, na canhota Foi pra bola Bateu e fez o gol Gol do Motoclube 2x1 Lembrando que dois pênaltis RONAN Lá vai o RONAN, deu uma respirada Foi pra bola o RONAN Lá vai o RONAN Foi pra bola Bateu e fez o gol Gol do Fast Club Ele bateu bem Deslocou Tá 2x2 Mas aí o Motoclube pode passar à frente no terceiro pênalti Lá vai o Wallace Wallace vai pra bola, deu uma parada, foi pra bola, bateu e fez o gol Gol do Motoclube faz 3x2 Dijabaiano Teve discussão dos dois durante o jogo, o Dijabaiano e o Saulo Vamos ver agora no pênalti Lá vai o Dijabaiano, correu pra bola, parou Vai pra bola, bateu e fez o gol E vai lá dar uma provocada no Saulo Dijabaiano E dá o apoio pro Alencar 3x3, mas aí falta um pênalti aí pra o Motoclube cobrar Lá vai o Adriano Foi pra bola É, Adriano, correu, bateu e fez o gol E o goleiro Alencar tá caindo só pra um lado, né E os jogadores do Motoclube batendo no outro Lá vai o Charles Lá vai o Charles Vai pra bola, bateu e fez o gol Gol do Fast Club 4x4 Agora é Nas mãos Lá vai o Albu Se fizer, classifica Se fizer, classifica o Motoclube pra pegar o Globo Lá vai ele pra bola Albu foi pra bola Correu, bateu Pra fora E aí o Reds vai cobrar agora Agora são cobranças alternadas, né Primeiro Fast Club Regis Agora é o contrário Quem fizer o primeiro joga Joga a responsabilidade pro outro Pro segundo pênalti Lá vai o Regis Bateu e fez o gol Gol do Fast Club E agora O Motoclube precisa fazer pra continuar a disputa dos pênaltis Correu Precisão contra o Brusque Ele fez o gol Lá vai o Spice Vai sacar o Spice Lá vai o Spice pra bola Correu o Spice Foi pra bola Bateu e fez o gol E aí o Saulo tá pulando só pra um canto também agora O goleiro sem chutar errado ele defende Ele vai ser herói Aí o que perde Que fica sendo o vilão Quem é o cobrador agora do Motoclube? É o Gleidson Gleidson Entrou no segundo tempo No fim do jogo Lá vai o Gleidson Correu pra bola Bateu Bateu na troca E saiu O Fast Club